Mas lá no lixão você só catava os brinquedinhos pra poder brincar, se divertir? Ou você também catava comida? Também, roupa... Você chegou a comer comida do lixão? Sim, principalmente maçã. Mas você e quem? Ah, eu e minhas amigas, irmão... Mas sua mãe sabia disso? Sim, sabia. Porque, lógico, a gente levava pra casa, a gente ia... Porque era muito pobre. Sim, a gente passou uma situação muito difícil. Meus pais, eu sei e eu agradeço muito porque eu tive os melhores pais do mundo. Porque eles me ensinaram caráter, honestidade, dignidade. Então, por mais que a gente não tivesse bens materiais, ou muitas vezes não tivesse o direito que comer, que eu precisasse ir no lixão pegar maçã, a gente pegava muita maçã porque eles jogavam fora muita maçã. A gente cortava a parte machucada da maçã, boa, aproveitava, comia, fazia... Salada de frutos. Salada de frutos. A gente inventa. Pessoa, quando a gente dá um jeito, a gente faz virar aquilo, virar até gelé de maçã. E isso com quantos anos, Sabrina? Ah, desde muito pequena até os três que daí eu comecei a trabalhar. Ah, daí eu já não ia mais tanto no lixão, né?